A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Música que toca na área, Rander Mansur, camarada Obrigadão pela sua presença aqui nos nossos estúdios E agora a telinha pra você dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite pra galera Valeu, eu que agradeço o convite da TV Serra Norte, a galera sempre na parceria Estou muito feliz aqui de estar com vocês, essa manhã, essa tarde, a hora que você for ver o vídeo E estamos aqui pra bater um papo, falar um pouquinho da carreira, da nossa nova música que está bombando Vamos chegar lá Rander, mas pra galera te conhecer, você é de Cordeiro, né? Eu nasci em Cantagalo, passei umas horas no hospital de Cantagalo, mas voltei pra Cordeiro Porque meus pais sempre moraram por aqui Sou de Cordeiro, passei minha infância toda aqui, adolescência Depois saí pra estudar, trabalhar, correr atrás E como é que surgiu essa paixão sua pela música? Porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo você com o violão na mão Então, eu sempre cantei quando eu era criança, bem criança, 4, 5, 6 anos Minha mãe dizia que eu ficava no banco do ônibus cantando pro pessoal Parava show dos outros em lugar pra cantar Então assim, eu sempre gostei de cantar, parece que isso já estava na minha veia, já nasceu comigo Depois eu dei um tempo na música, a gente fica adolescente, fica tímido, começa a brincar com outras coisas E depois, com 11 anos, eu comecei a aprender teclado Eu sempre gostei de violão Só que eu sempre fui muito grande, com as mãos muito grandes, entendeu? E o violão não dava Aí eu tive que ir pro teclado Eu sempre fui muito pequeno, né? Aí comecei no teclado, fiz mais ou menos um ano E depois pulei pro violão Aí foi pra guitarra Aí montei banda Aí voltou a vontade de cantar também Aí por aí foi Quando você não estava voltado pra música, você estava fazendo o quê? Futebol Era a minha paixão de criança Larguei a música e fui pro futebol Torço pro Botafogo Ai, pai Cai ou não cai? Vai, vai, cai Vai, vai, cai Cai sim Puta que pariu, eu não quero nem ver, né? Nem tô vendo o jogo mais, né? Eu sei que empata e perde, empata e perde, então... Tá difícil Mas, como é que a sua mãe aceitou essa parte sua musical? Seus pais aceitaram bem você fazer isso? Ah, eles apoiam Sempre apoiaram muito Sempre tiveram assim também Eu nunca vivi só na música, né? Não que isso não seja a vontade deles, né? Mas música é uma carreira difícil, né? É pra você vingar na música, ter sucesso, enfim É muito difícil, é muito arriscado Algumas pessoas falam que é carreira, às vezes, de QI, né? Pois é Você não depende só do seu talento Por mais que seja, sei lá, 50% ou mais Pra você vingar na música Mas você nunca depende só de você Você tem que ter pessoas do seu lado Você tem que ter investimento Tem que cair na estrada Tem que ter equipe Tem que ter muita coisa Porque são patamares, né? Você começa a tocar num barzinho Todo mundo acha que Ah, que legal Mas daí pra cima É muita lenha pra queimar Muita variável que influencia Na sua... Se você decolar na carreira Tem uma galera que acha que Pô, já tá tocando há 3 anos no barzinho Já tá pronto pra estourar Não, o barzinho é uma escola O barzinho é uma escola pra você aprender Musicalidade Você aprender a lidar com o público Você ser flexível ali Fazer um improviso Tocar um Iron Maid No meio de um sertanejo No meio de um forró Então assim, é complicado Mas eles sempre me apoiaram Minha mãe sempre Meu pai também sempre gostou de música Minha mãe canta até muito bem E eles sempre gostaram De música sertaneja, por exemplo E sempre me apoiaram Quando eu te conheci Você não tocava sertanejo? Não, não Aí foi assim Eu era criança Gostava de Zezé Adorava o Zezé Leonardo Depois fui crescendo Comecei a gostar de rock Comecei a tocar um rockzinho Pop rock E a época que eu comecei a ter banda Pô, tava muito forte Charlie Brown CPM Jota Quest Bon Jov Internacionais Linkin Park Eu tocava o Stu Creed Que a gente acabou de tocar aqui Então assim A gente montou bandas de rock Eu tive bandas de pop rock Tocava rock pesado Tocava pop rock nacional Então assim Acabou que Aí o rock tava em alta A gente foi tocando As bandas acabaram Depois quando eu voltei Pra tocar um pouco mais profissionalmente O sertanejo já tava muito em alta Sim E eu já tava ouvindo de novo Voltei a ouvir mais o sertanejo Então assim A raiz pegou Aí Vamos tocar sertanejo Mas por que que você acha Que teve essa diferença Do rock pro sertanejo O sertanejo de repente Apesar de ser uma música popular De muito tempo Teve uma caída E hoje estourou A ponto de praticamente Sufocar o pop rock O rock Por que que você acha Que aconteceu isso Porque eu Assim A minha visão É que o sertanejo Ele abraça mais Outras ideias Assim O rock Os outros estilos Eles tem o estilo deles Predominante E assim Acho que a população também Mudou um pouco a cabeça As pessoas querem coisas Mais instantâneas Mais simples É tanta coisa Que a gente tem pra fazer hoje Que a gente não quer perder tempo De decorar Por exemplo Um faroeste caboclo da vida Sim Quem vai Por exemplo Se fosse lançado É uma excelente música Já cansei de cantar Tocar Eu gosto muito Mas hoje em dia Por exemplo Se lançasse uma música Nossa Doze, onze minutos de música Eu não vou nem ouvir Não vai mesmo não Não pela qualidade Porque não tem nem comparação Mas É a É a O tempo da pessoa As pessoas querem consumir Mais rápido Mais coisas Em menos tempo Assim Mais instantâneos Então o sertanejo Ela é uma música simples Direta Uma linguagem simples Ela é Pouco tempo Repete Pode ver que não tem Segunda parte É até o refrão Depois volta ali Volta na metade Na metade da música E acaba a música E dá repete o refrão Não sei quantas vezes no final Pra poder encher a linguiça É isso Pra matar aquele tempo ali Mas assim Eu acho que tem gosto pra tudo Eu acho que música É uma coisa assim Eu né Eu acho que a maioria das pessoas Existe um momento Pra cada música Eu uso de tudo Eu adoro sertanejo Eu acho que toco sertanejo Eu acho que é mais A minha identidade Mas Pô Adoro ouvir rock Adoro ouvir Bossa nova Pagode Samba Raiz Isso incrementa No seu som Aham E por exemplo Casamentos A gente tem um show Sertanejo né Aí a pessoa vai Pra ouvir o meu show Né Quando você toca Num evento corporativo Um casamento Um aniversário Você não tá As pessoas não estão Indo no seu show Você que tá indo No evento delas Então você tem que agradar elas Então acaba que Quando eu faço um show Desse tipo Eu boto um pop rock Boto axé Boto pagode Uma mescla Faço uma mesclagem Que eu acho bacana Porque tem várias pessoas ali Uma coisa é você pagar Um ingresso Pra ver um show Outra coisa é você tocar Ali de Você foi convidado É Você É mais uma pecinha da festa Mais uma peça Então você tem que agradar a galera Então assim É Eu acho que Todo Todo artista Ele tem que ter um pouco Desse Não você não vai Predominar os outros estilos Mas você faz uma brincadeira Ali com um com outra E você acaba ganhando O público com isso Só pra galera entender Fala pra gente aí Alguma das suas referências Do rock Do rock Rapaz Eu gostava De ouvir muito Iron Maiden Dreamfeet Quando eu Era só guitarrista Eu gostava muito De ficar tocando Não tocava não Eu tava enganada Mas gostava Nacional Eu gostava muito Charlie Brown CPM Linkin Park Internacional Nossa Eu furei o CD CD Meteora Rib Theory Não sei como é que fala aquilo Muito bom Cara Assim Bon Jovi também Foi uma grande influência minha Eu escutava muito E assim A gente vê que Essas músicas Por mais que elas não se renovam Elas vão ficar pra sempre São músicas de 10 anos Que você Não acaba Você fica um período Sem escutar Mas ela sempre Tá atual É igual o sertanejo O predominante É o sertanejo universitário Mas o modão Ela vai ficar pra sempre É isso que eu queria Perguntar pra você Por que que o modão É sempre tão vivo Não acaba nunca Se não tiver modão Num show sertanejo Não é show sertanejo Eu acho que Enraiza a pessoa O sertanejo hoje Ele é muito balada Ele é muito pra você Curtir a noite Pra você curtir uma festa É um ritmo animado Por mais que as vezes Seja uma rocha Mas é um ritmo animado E o sertanejo de raiz Parece que você Tá lá no sertão Descalço Tomando cachaça Debaixo da árvore Debaixo da árvore Com a galera Com os amigos Com a família Então assim E é uma música Que tem uma letra boa Tem uma melodia gostosa Então Eu particularmente Assim o Gustavo Lima Por exemplo Ele renasceu muito O modão ultimamente Tanto que o modão Antigamente Ele era visto Como uma coisa brega Agora não Agora Você tem que tocar o modão Porque senão Você não Como é que é Modão é a primeira Sofrência brasileira É Sofrência pura E Você consegue tocar o modão Pra gente aí? Rapaz É pra já Vamos ver o que vai sair Desse modão aí Aquela que a gente treinou? Não Não Aqui eu vejo Se eu consigo tocar De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Vira a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O galo berrando Sabiá Cantando No Jequitibá Mais a cachaça aí E pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu piando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A erva molhada Desanoitecer E eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá Que eu nasci Lá quero morrer Música que toca na área A gente vai pra um intervalo rapidinho E voltamos já já Música Voltamos nos nossos intervalos Aqui com Rander Mansur Rander mais uma vez Muito obrigado pela sua participação E Rander A gente sabe que vida de música Às vezes é uma coisa bem engraçada Porque No boteco O cara pede pra tocar Raul Brincadeiras à parte Você tem que se reinventar No palco Pra agradar o público E conta pra gente Um pouquinho Dessa sua vivência no bar E alguma história engraçada Que tenha acontecido com você É, o bar Como eu falei É uma escola Tem gente que Quer pular etapas Quer ser um artista Entrar num palco Subir num palco E ver uma galera Uma multidão lá embaixo Com uma sonzeira Isso é maravilhoso Mas cara Se você não passar pelo barzinho Você não tem uma base Você perde uma base E é importante Porque você cria uma musicalidade Você acaba tendo que improvisar Ter que Ter vários estilos E assim Por exemplo Quando você gosta de um estilo Não adianta você só ouvir ele Quando você é músico Porque você acaba fazendo o mesmo Sempre Você tem que ter uma influência Também um pouco De outros ritmos Pra você Incrementar Botar um Acaba que você vira uma cópia É Tem que botar um aperitivo Ali na música Diferente Então se o barzinho Cara Você toca de tudo Tem todo tipo de gente O pessoal É engraçado Tem barzinho Que a gente tá tocando lá Três horas O pessoal tá lá comendo Bebendo Aí quando você fala É gente a saideira Pô mas já Não acabou de começar Aí é complicado Aí a gente estende A galera vai Mas é gostoso O barzinho É bem É uma escola O que você faz Na hora que te pede Pra cantar uma música Que você não sabe Então Eu tento ver Daquele artista O que que eu sei Primeiro Tipo assim Ah eu não sei essa Mas pode ser outra Do sei lá Do Charlie Brown Pode Outra do Raul Raul é Raul é só você tocar Raul errei É Cowboy Fora da Lei E Maluco Beleza O resto Você ganha todo mundo Só existe essas três músicas No repertório Aí Mas o que a gente tá falando As músicas Que você Quando as pessoas te pedem Uma música Você não sabe cantar Aí a gente tenta tocar Outro Do artista Ou então fala assim Ah tá Daqui a pouco A gente toca Depois Deixa o cara beber um pouquinho Manda mais uma aí Manda mais uma aí Aí eu toco Aquele mandou que eu sei E ele esquece da outra Você tava falando Do nosso amigo Iago Que sempre pede pra você Tocar Iron Maiden No show É Iago Iago Meu parceiro Iago Sempre A gente tá lá no meio Do Barões da Pisadinha Iago Toca Iron Maiden Aí a gente vai Faz uma graça Esse ano Você Fez uma coisa Que eu não Não imaginava Você fez o jingle Do Thiago Romito Rapaz Rapaz Conta essa experiência Pra gente aí Como é que foi Pra fazer o jingle Do homem lá Rapaz Eu fiz dois jingles Um pra Vereadora de Cantagalo E um pra Vereadora de Cordeiro Assim Eu Sempre tive uma facilidade De fazer paródia Alá Mamonas É Então assim Pra mim Foi legal Até porque Romito É um grande amigo também É um cara Que eu Que é muito responsável E Eu falei assim Cara Vou botar no meu currículo Porque as duas músicas Que eu fiz Os dois ganharam E quem foi lá em Cantagalo Aline Bernal É a única vereadora Mulher de Cantagalo É Então assim Próxima eleição Quem quiser me contratar Já tá ganhando É 10% de vantagem Tá na frente Mas foi legal Foi bacana Até porque eu puxei Uma coisa que eu toco sempre Então Você fez ali Qual foi a base da música Foi Ramito foi Investe em mim E A outra foi Cidade inteira Foi bom Foi legal É Você falou pra falar Uma história engraçada Eu tenho algumas Não tem muita não Mas Uma vez eu tinha uma banda Chamada Hipnose Alô André Você que tá aí Deve estar ouvindo Falaram que toda História engraçada É contigo A gente acabou o show Tinha uma multidão Assim Né Esperando a gente Graças a Deus A gente era criança André tinha uns 14 anos Eu tinha uns 16 Então A gente era bem novo Aí a galera Tava esperando lá Que gostou muito do show Querendo autógrafo Querendo tirar foto Tava gente lá na frente Daqui a pouco A gente escuta André caiu na escada Lá de cima Veio quicando até lá embaixo Nossa Foi filmado Todo mundo olhou pra trás E riu Mas o André Era das melhores histórias E outra também Nessa banda também Eu fui jogar uma camisa Num show em Macuco Tranquilo lá Fui jogar a camisa Garrou no fim Maluco Quem que pega Ninguém encosta a mão Eu sou fera de jogar Não me pede pra jogar Em show as coisas Porque eu já joguei Boné E foi pra lixeira Lá em Macaé Que O Boné é feio Fiz um bumerangue Lá no latão de lixo Acho que é isso Não lembro mais algumas não Mas basicamente é isso Não, mas A gente entende Porque vida de músico A galera pensa só no glamour Ali que tá olhando A ralação A vida de músico Não é glamourosa Depois de muito Depois quando você ganha Quando você ganha Seus milhões lá Que compensa o sofrimento Mas A gente ama Que faz É doloroso Mas A gente diz que o trabalho Nosso É sair de casa Até começar o show E depois de terminar o show Até voltar pra casa Porque durante o show A gente não trabalha A gente se diverte É bom demais E como é que está a sua carreira No dia de hoje? Música autoral CD A pandemia aí A gente tá parado Eu optei até Por não fazer Alguns shows Até que eu fui convidado Até por questões de saúde Meus pais também Eu optei Passar esse final de ano Com eles Com minha família A gente tava com o planejamento De voltar os shows Em novembro Dezembro Mas Chegou essa segunda onda Então Preferimos Ficar Tranquilo E nesse ano Trocamos até Março Que começou Essa loucura E Nesse meio tempo Eu consegui fazer Algumas músicas Inclusive uma A gente gravou Lançou Que é a Loboteco Uma música Minha mesmo Eu fiz A letra Fiz a melodia Tive uma equipe Bem bacana Que ajudou A fazer toda a roupagem Da música Os músicos Produtores Parte de arranjo Gravei aqui No Edu Sauer Que é um estúdio top Do meu parceiro Edu E tá aí Tá na internet O clipe tá no Youtube Tá no Spotify A música Tá no Deezer Essas plataformas digitais Todas aí Pra chegar É tudo Rander Mansur Rander Mansur Rander Mansur no Youtube Rander Mansur no Deezer Rander Mansur é Youtube é Youtube.com Barra Rander Mansur É só digitar lá Que esse nome Eu acho que não tem Não tem por aí não É E Instagram é Arroba Rander Mansur Ponto Oficial Porque não pode ter outro Né Porque se Qualquer outro é clone Se não tá fazendo marketing Pra outra pessoa E também não tá sabendo É Não sou eu mesmo Original Canta um trechinho Dessa música aí Pra gente aí Vamos lá Ando solitário Sem ninguém Cê tem pra onde ir Incomodado Com vontade De sair por aí Sem cachaça Sem amor Preto e branco Vendo a vida passar Preciso de calor Que essa TV Já não consegue me dar Só fica imaginando O que vou fazer Quando isso tudo passar Então escreve O que eu vou te dizer Não há boteco Que vai me aguentar E quando isso tudo passar Vou pro boteco Tirar o atraso E não adianta Me procurar Voltar pra casa Não vai ser meu caso E quando isso tudo passar Vou pra balada Meter o pé na jaca E não ter hora Pra voltar Ficar na rua Até curar ressaca Espero que você Esteja lá também Prepara que pra casa Só volta ano que vem Só volta ano que vem Da música Da música Do entretenimento Que foi a galera Que mais sofreu Nessa pandemia Cara Eu não sei Eu acredito que até O meio do ano Já esteja Se essa vacina Tiver um efeito Tiver Uma eficácia Legal For abraçada A ideia Bacana Pelos governos Pela população Até Pelo laboratório Também Tem que Efetivar ela Pô Acho que Meio do ano É uma data Otimista Assim Eu acredito Seja otimista É complicado A gente nunca sabe O que está vindo Por aí A gente está Num momento Bem atípico Para não ter uma Terceira onda Pô cara Assim Eu acho que é uma coisa Que ainda vai ficar um tempo Mas vai Vai perdendo força Eu acredito que vai Perdendo força aos poucos Você falou muito bem Que a galera Da classe artística Perdeu muito Mas aí Para suprir essa necessidade Vem a situação das lives Você acha que Esse modelo Vai vingar mesmo Ou é só Passageiro Cara É um bom modelo Para uma população Por exemplo Eu tenho uns amigos Acabou de ter filho Não sai muito Mais Aí quando chega Um final de semana Pega uma cervejinha Abre lá Não tira gosto Em casa Gosta de fazer um churrasquinho Em casa Eu acho que a live Ela é interessante Porque Quando você pega um vídeo Normal Você bota ali Qualquer hora Agora quando você vê Ao vivo Um artista Que você gosta Pô falando ali Na sua casa Fazendo um show Na sua casa Mais que seja virtual Eu acho que É um É um formato bacana Só que Ele perde muita força Porque a galera Quer sair Assim O pessoal Não aguenta muito mais Ficar em casa É um período É um período De live Mas eu acho Que é um formato Que já existia Só que Ganhou mais força Agora com a pandemia E pode continuar Assim Para um certo público Que eu acho Bacana Acho interessante É bom para nós Artistas Regionais Que divulgam Mais os nossos shows Como que a gente é Que a live também é bacana Quando você Conversa Você mostra Quem você é Isso que eu ia te perguntar Por exemplo As primeiras lives Do Gustavo Lima Foram lives Extremamente intimistas O cara bebeu Fez arroz Fez tudo que tinha que fazer E depois começou a ser Uma mera exibição de show Assim Ele foi muito criticado Porque Hoje em dia Tudo que você faz Na internet Existe Quem vai contra Não adianta Qualquer coisa Então Ele Ele foi muito espontâneo Nas primeiras lives Que eu gostei Assim Claro Tudo tem limite Tudo tem limite Mas assim Se você fizer uma coisa Muito engessada Cara Tu bota um vídeo dele Então É mais fácil Você quer ver ele Falando Coloca o DVD Brincadeira Você quer ver como Que é o artista Ali Nas suas horas De descontração Assim Ele acabou sendo muito criticado Quase foi multado Pela Esqueci o nome agora Conar Conar Isso aí Obrigado Então assim Depois ele começou A pisar em ovos Um pouco Tanto que Assim Ele fez uma live Doida Aí depois ele Foi Bruscamente Fez uma live Engessada Depois ele voltou Medindo um pouco mais Mas também brincando Meio a meio Ali E assim Foi ele que criou Não é que criou Mas ele que deu O pontapé Deu esse Esse gás em live Lives mais descontraídas Acho que foi legal A do Bruno e Marrone Também foi mais ou menos Nesse tom Que eles também tomaram Uma puxada do Conar Tomar o fio com a pena Do Marrone Quem não ficou O Bruno não larga Do pé dele E o pessoal acha Que eles são brigados Pra caramba É porque o Marrone Também não esquenta Porque se esquentar Você brigar Acho que Quando eles vieram Acordeiro O pessoal fala Que eles nem vêm No mesmo carro Vêm em coisa diferente Não sei o que Às vezes ele estava Num lugar Estava em outro Então é Assim dá pra ver Que o Marrone Segura a onda ali Muita coisa Muita coisa Muita coisa E o Bruno Ele exagera um bocadinho Exagera um bocadinho Eu gosto do Bruno Até nos programas ao vivo Ele faz essas brincadeiras Ele exagera um pouco Dá pra brincar Mas ele exagera um pouco O Marrone Mas já que o Marrone Também Leva na esportiva Graças a Deus Ele leva Senão Por muito menos Já vi gente brigar O Leonardo Também Era o rei das lives Nesse período Só sabe tomar cachaça Também E fala besteira Esse pessoal é doido demais O cara criticou O patrocinador na live Tava fazendo Propaganda de produto Vegano Lá Ele falou assim Eu gosto de carne É mesmo Cara acho que eu não vi Isso não Doideira Doideira O Leonardo 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 Mas Ander A gente já chegando No final desse bate-papo Eu queria que você falasse Mais uma vez Pra galera de casa Como é que faz Pra te contratar Como é que faz Pra achar você Se precisar de você Se precisar de um jingle É Não É jingle 80% ganha eleição Se me contratar E ir pro jingle Não A gente tá aí A rede social principal É o instagram Que a gente interage Com a galera Também tem facebook E o canal oficial De vídeos Que é o youtube E lá tem No instagram Tem meu contato Também De whatsapp Pessoal quiser contratar Também tem o direct Pra mandar mensagem Curte lá As publicações Tem vídeos semanais No youtube Toda semana Tem um videozinho Que a gente Bota lá De algum show Ou de um cover Voz e violão Enfim Várias novidades Tem a música Loboteco Pra vocês curtirem Tem muito conteúdo bacana 2021 Eu tô Querendo criar Uma rotina De conteúdos Bem legal Pra galera Então Fiquem ligadinhos Já tem música nova Pra sair? Rapaz Tem bastante Só não tem Só não tá gravado ainda Tá certo Pandemia Eu fiz umas Três ou quatro músicas E eu já tinha Algumas composições Antigas aí Até algumas Que eram da época Do pop rock Eu botei Jogou o cipanejo em cima Sabe quando você pega Um rock E bota aquele tecladinho Do forró Ficou igualzinho Mas vem coisa boa Por aí 2021 Deus quiser Beleza Rander O pessoal Galera da TV Serra Norte Aqui Todo mundo A equipe A gente quer te agradecer Por essa parceria Por você ser sempre Solícito com a gente E participar da gente Do música que toca Obrigado Eu que agradeço A gente tá pra fazer Isso já tem um tempo Graças a Deus Agora Os horários Se encontrar E tamo aí Mais convites Pras próximas A gente tá à disposição A galera sempre Fechamento Tamo junto A gente não combinou Essa última música Mas tem como você Tocar mais uma Só pra gente finalizar O programa Qual que a gente Treinou aquela hora Não lembro Não lembro Não tenho nem ideia Rapaz Barões da pisadinha Barões Aê rapaz Essa aí Fechar bonito Vai na base Que eu vou no solo Entrei na rua dela Com meu carro Com meu carro Rebaixado Com meu portamalo Escutando Forra pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta pra cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Na garrafa de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Dona dela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela sumiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E aí E aí Tamo chuto Valeu, valeu Foi um prazer ter vocês aqui E até a próxima Valeu Valeu Tchau 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 Tchau